O Alvaí entrou em campo nesta sexta-feira em jogo treino contra o São Joseense do Paraná, que disputa a primeira divisão estadual. Foi o primeiro teste em situação de jogo do técnico Alex de Souza, que utilizou todos os atletas que estão treinando na pré-temporada. Foram três tempos de 35 minutos da atividade. Ao de hoje eu vou oferecer uma condição dos jogadores jogarem, ter um adversário, colocar algumas das poucas coisas que a gente conseguiu fazer durante os treinos. É duro porque a gente tentou oferecer para eles condições parecidas para todos. Então são três times, basicamente, acertando a linha de defesa que não dava para fazer três times, mas para tentar transferir aquilo que foi feito nesses treinamentos para dentro do jogo. E algumas coisas são bem legais porque elas ficam evidenciadas. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, para que a gente possa rever mão, reiniciar em cima do que foi feito no jogo. Ao final dos três tempos, vitória do Leão por 1 a 0, gol do lateral esquerdo Nathanael. A atividade serviu para que o treinador pudesse observar os 30 jogadores que entraram em campo e que durante 15 dias realizaram treinos físicos, táticos e em campo reduzido. A minha preocupação e a minha busca como amistoso, muito mais do que a forma coletiva, era a forma como individualmente cada um fosse se apresentar. Então realmente valeu a pena porque coletivamente ainda falta muita coisa, mas individualmente nos mostra algumas situações no qual a gente vai tentar ir ajustando para que quando inicie com a Chapecoense, é óbvio que ainda vai existir certas situações a serem resolvidas, mas bem menos do que hoje. O elenco agora sai de folga para o fim do ano e retorna na segunda-feira, dia 2 de janeiro, para dar continuidade na preparação para o estadual que inicia no dia 14 contra a Chapecoense. Informação oficial do Leão é na TV Havaí. Informação oficial do Leão é na TV Havaí.